Os dragões de Komodo são os maiores lagartos do mundo, podendo atingir até 3 metros de comprimento e pesar até 166 quilos. Com esse tamanho, eles não precisam correr atrás de suas presas, pois podem facilmente dominar animais muito maiores que eles. Sua estratégia de caça é baseada em emboscada. Eles esperam pacientemente por suas presas, geralmente em trilhas ou áreas de água. Quando a presa se aproxima, o dragão de Komodo dá um bote rápido e certeiro, mordendo a garganta ou o abdômen. A mordida do dragão de Komodo é extremamente poderosa e pode causar grandes ferimentos ou até mesmo a morte da presa. Além da força de sua mordida, os dragões de Komodo também possuem saliva tóxica. Essa saliva contém bactérias que podem causar uma infecção fatal na presa. A combinação da mordida e da saliva tóxica torna o dragão de Komodo um predador extremamente eficaz. A estratégia de caça do dragão de Komodo é muito eficaz. Ele permite se alimentar de uma grande variedade de presas, incluindo veados, javalis, cabras, búfalos e até mesmo outros dragões de Komodo. Esse tamanho imponente e sua estratégia de caça colocam o dragão de Komodo no topo da cadeia alimentar em seu ecossistema. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre a estratégia de caça do dragão de Komodo. Os dragões de Komodo possuem um olfato muito apurado, que lhes permite localizar suas presas a grandes distâncias. Eles também possuem uma visão excelente, que lhes permite identificar suas presas mesmo em condições de baixa luminosidade. Os dragões de Komodo são animais muito fortes e musculosos, o que lhes permite dominar facilmente suas presas. Sua saliva tóxica é produzida por glândulas na boca. Ela contém uma mistura de bactérias que podem causar uma infecção grave na presa. A estratégia de caça do dragão de Komodo é um exemplo impressionante da adaptação de um animal ao seu ambiente. Essa estratégia permite ao dragão de Komodo se alimentar de uma grande variedade de presas, o que lhe garante um suprimento constante de alimento. Os dragões de Komodo são nativos da Indonésia, onde vivem nas ilhas de Komodo, Rinka, Flores e Gili Mota. Essas ilhas estão localizadas no arquipélago de Leser Sunda, no Mar de Flores. As ilhas de Komodo, Rinka e Flores fazem parte do Parque Nacional de Komodo, que foi fundado em 1980 para proteger as populações de dragões de Komodo. O parque é um patrimônio mundial da Unesco e abriga uma grande variedade de outros animais, incluindo veados, javalis, cabras, búfalos e macacos. A ilha de Gili Mota também é um importante habitat para os dragões de Komodo, mas não faz parte do Parque Nacional de Komodo. A ilha é menor e menos conhecida do que as outras ilhas, mas abriga uma população significativa de dragões de Komodo. Os dragões de Komodo são animais muito fortes e musculosos. Eles possuem uma musculatura poderosa que lhes permite caçar presas muito maiores que eles. Sua mordida é extremamente poderosa e pode causar grandes ferimentos ou até mesmo a morte da presa. A mordida do dragão de Komodo é tão poderosa que pode quebrar ossos e cortar carne. A força da mordida é de cerca de 700 psi, o que é mais do que a mordida de um crocodilo. Os dragões de Komodo também possuem dentes muito afiados que são perfeitos para rasgar carne. Seus dentes são semelhantes aos dentes de um tubarão e são capazes de cortar carne com facilidade. A combinação da força da mordida e dos dentes afiados tornam o dragão de Komodo um predador extremamente eficaz. Eles são capazes de matar presas muito maiores que eles e podem comer grandes quantidades de carne em uma única refeição. A força da mordida do dragão de Komodo é uma adaptação importante para seu estilo de vida. Os dragões de Komodo são animais grandes e pesados e precisam de uma mordida poderosa para caçar presas. Sua mordida também é importante para sua digestão. Os dragões de Komodo não mastigam sua comida e a força da mordida ajuda a rasgar a carne em pedaços pequenos que são mais fáceis de digerir. Os dragões de Komodo também possuem saliva tóxica. Essa saliva contém uma mistura de bactérias que podem causar uma infecção fatal na presa. A saliva tóxica do dragão de Komodo é produzida por glândulas na boca. Ela contém uma mistura de bactérias que são extremamente virulentas. Essas bactérias podem causar uma infecção grave na presa, levando à morte. A saliva tóxica do dragão de Komodo é uma adaptação importante para seu estilo de vida. Os dragões de Komodo são animais grandes e lentos e precisam de uma maneira de matar suas presas rapidamente. A saliva tóxica ajuda a garantir que a presa não tenha chance de escapar. A saliva tóxica do dragão de Komodo também é uma defesa contra predadores. Os dragões de Komodo são animais agressivos e não hesitarão em atacar um predador que os ameace. A saliva tóxica pode ajudar a afastar predadores, tornando o dragão de Komodo um animal mais seguro. A saliva tóxica do dragão de Komodo é uma característica única entre os répteis. É uma adaptação que ajuda o dragão de Komodo a sobreviver em seu ambiente.